Fala pessoal, tudo bem? Em foco no Congresso, na área, voz trabalhadora aqui, o nosso tradicional programa de repercussão dos debates na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. Quando está esse fundo aqui atrás de mim, vocês já sabem o que vem por aí, né pessoal? E olha, eu estou ficando impressionado com o nível rasteiro, não é nem rasteiro, né pessoal? Eles já cavaram buracos para chafurdar ali na lama da mediocridade bolsonarista, né pessoal? Já vou começar, já vou começar trazendo aqui, ó, já trago aqui, vou começar, vou só botar o comecinho, tá pessoal? Olha o que vem por aí. Na última semana, sentado e conversando com os maiores especialistas, conhecedores de economia, do mercado, de produção de riqueza, de gestão, e sentamos durante horas para poder elaborar um plano que possa mitigar os danos causados pelo ladrão na presidência. Só para vocês terem uma pequena amostra do que vem pela frente no programa de hoje, tá pessoal? Olha o nível, olha o nível, olha as palavras utilizadas, né? Vou pedir, tá pessoal? Chega deixando a curtida e diga no chat de que cidade estão assistindo. Isso aqui é muito importante para a gente vencer o algoritmo e a gente tem vencido, tá pessoal? Os vídeos estão tendo um bom alcance porque vocês estão deixando muito comentário aqui no chat, isso aí é fundamental para nós. Mas então assim, pessoal, deixa eu ligar aqui e vou deixar sem som, né? Vou deixar sem som porque vocês já viram do que se trata. E assim, o que este senhor está falando é basicamente que ele protocolou uma PEC, um projeto de lei, para alterar a lei do impeachment e estabelecer na lei do impeachment que o presidente da república não pode falar sobre economia. Piada, né pessoal? É uma piada se não fosse verdade. É verdade, ele protocolou realmente. E aí assim, né pessoal? Eu quero chamar a atenção para o seguinte ponto. A tramitação de uma PEC, ela tem gastos públicos, ela carreta gastos públicos, ela movimenta a máquina, tem que ter servidor para receber, para carimbar, para autuar, para digitalizar, para dar movimentação, vai para a comissão para ter parecer, movimenta os funcionários da comissão, entra na pauta, é gasto de energia das comissões, da Câmara dos Deputados como um todo. Então, enfim, a tramitação de um projeto de lei acarreta gastos públicos, pessoal. O funcionamento do parlamento acarreta gastos públicos. E não é local para um deputado fazer brincadeiras, definitivamente não é local para deputado fazer brincadeira, como este senhor que estava aqui, eu não vou nem falar o nome, né? Eu só quero que vocês digam aqui nos comentários quem é esse deputado que estava falando aqui anteriormente, quem é o currículo deste deputado, a ficha corrida policial deste deputado, tá? Digam aqui nos comentários, que eu quero ver se vocês estão por dentro aí, tá, pessoal? Mas o Ivan Valente deu uma boa resposta para ele. Vamos trazer aqui o aguerrido Ivan Valente, né, pessoal? Grande deputado do nosso campo. O impeachment do Lula e calar a boca do Lula. Mas sabe o que é isso tudo? Nuvem de fumaça, porque está chegando a hora de botar o Bolsonaro na cadeia. E não falta processo para esse golpista, para esse ladrão de joias, entende? Desse bandido que roubou servidor público 30 anos nessa casa com rachadinha. E eu estou aí desde o começo, Bolsonaro. Eu vi, entendeu? E agora é o seguinte... Excelente, Ivan Valente começou espinafrando, hein? Bolsonaro indiciado pela Polícia Federal, né, pessoal? Ladrão de joias, ladrão de joias, não somos nós que estamos dizendo. É a Polícia Federal. Peculato, lavagem de dinheiro, apropriação indevida de patrimônio público. Ele e mais 11 da Corgem, do núcleo ali do governo, ministro de Minas e Energias, general Almirante, o Mauricide, o Van Garten, o Assef, os advogados dele. Ele e mais 11. Quadrilha. O mercado, que esteve sempre do lado dele, não falou nada, o mercado não falou nada, quando se furou o teto de gastos dez vezes. Dez vezes o Paulo Guedes furou o teto de gastos, não falou nada, quando se abriu as burras do Estado para pagar caminhoneiro e taxista para ganhar a eleição. Não! Agora, é o seguinte, o crescimento do PIB está... 400 bilhões de rombo nas contas públicas com essas... Auxílio caminhoneiro, auxílio taxista, toda essa pauta aí do Jair Bolsonaro para tentar roubar as eleições e não levou, perdeu, perdeu nas urnas, né, pessoal? 3% ao ano, segundo ano. Nós temos o desemprego mais baixo em 10 anos. Nós temos inflação de 3,60. E agora o mercado está falando, olha, olha, entende? A inflação vai explodir, vai explodir, vamos especular com o dólar, entendeu? Os Estados Unidos vão invadir o Brasil. Mentira! Isso é uma grande mentira do projeto neoliberal do nosso país, que é o seguinte, só tem um trilho. Se você não segue isso, deputado, você está fora do mundo. E isso vai desde o bolsonarista aqui até cada um dos comentaristas da TV Globo e dos outros canais de rádio e televisão. Como assim? O mercado está nervoso! O mercado, quem é o mercado? Especulador, financeiro, banqueiro! E eles sabem o que eles estão fazendo. Então, é lógico que tem uma razão para ter inflação. Mas cadê a inflação, gente? Não! Ah, então vamos cortar gastos. Vamos cortar, cortar, cortar! Cortar onde? Me explica aí. Entende? Onde cortar? Aí está vindo o PNL. Não vai ter 10% do PIB de novo? Não vai ter educação pública? Entende? Rio Grande do Sul, eu vi aqui aquilo que eu nunca esperei ver. Aqueles que não querem Estado, entende? Aqueles que têm que pagar toda a dívida para os banqueiros, pedindo para perdoar a dívida inteira do Rio Grande do Sul. 96 bilhões. Esses mesmos bolsonaristas falando isso. Não precisa pagar o Estado. Não precisa pagar a dívida mais. Rompe. Ué, então vamos defender a renegociação da dívida pública. É por isso que eu quero dizer aqui é o seguinte. Mercado, ajoelhadores do mercado, Faria Lima, todos são banqueiros, especuladores e ricos lá. Vamos pensar no povo aqui embaixo, gente. Porque você tem que pensar, é no Bolsa Família. Você tem que pensar em dar educação pública, saúde pública, moradia digna. Não, eles querem fazer escândido, querem fazer escárnio. Vamos fazer barulho, negatividade total. Eles querem amnistia para o Bolsonaro. Vocês perderam a eleição. Perderam, pô. Mas não querem enfiar a viola no saco. Não tem esse clima. Vai lá na população e vê se tem esse clima. Não, ele é criado pelo seguinte. Tem um trilho para ser seguido. É o neoliberalismo clássico, entendeu? É a estabilidade da moeda. É o plano real. E vou dizer para vocês. Em 2002, quando o Fernando Henrique deixou, deixou o poder, estava 24% a taxa de juros. Ela chegou a 46%. Ela está em 10,5% hoje. É a maior do mundo. É real. É a taxa real. Nos Estados Unidos, 0,4%, pô. Entende? É quem emite títulos. É quem emite dólar. É quem manda no planeta. Não, eles querem... Para que a gente possa discutir seriamente aqui, crise econômica, de verdade, não crise artificial. Porque o desemprego está em baixa, a inflação está baixa, entende? O PIB está crescendo, está vendo distribuição de renda, mas parece que isso aí faz mal ao povo brasileiro e faz mal à política econômica brasileira. Não. Então vamos combinar. Quer suspender o pagamento dos juros da dívida? Eu topo na hora aqui. Sou eu agora, presidente? O grande expediente. O grande expediente é... Só quero falar o seguinte. Vai acabar essa euforia toda quando o Bolsonaro entrar o gemado na cadeia. Que é isso que o povo quer ver? Ladrão. Ladrão de joias. Golpista. Conspirou contra a democracia brasileira. Vocês têm que ouvir isso. E vocês não vão ouvir o golpe também. Vocês nem seriam deputados se não tivesse democracia no Brasil. Para fechar com chave de ouro, só faltou o Ivan Valente e o Laza Galo ali, né? Vocês vão ter que me engolir, né? Sensacional, né? Sensacional esse final ali. Ladrão de joias. Bolsonaro na cadeia. Muito bom, né? Muito bom. Lindbergh Farias. Vamos ver. Eu chamo a atenção da responsabilidade do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, porque ele tem que intervir no mercado de câmbio. Você sabe que o Roberto Campos Neto, no governo Bolsonaro, ele vendeu 70 bilhões de dólares das reservas cambiais para intervir no câmbio. É obrigação do Banco Central, né, pessoal? Está lá na lei que regulamenta o Banco Central independente, esse? O Banco Central tem que cuidar do fluxo cambial do dólar. Ele tem que estabilizar o preço do dólar. E como é que faz isso? Se o dólar está subindo, tem que jogar dólar no mercado. Reservas cambiais, reservas monetárias. Nós temos 380 bilhões que o Lula e a Dilma deixaram, né? É bom lembrar, né? Bolsonaro só abaixou as reservas monetárias. O Lula pegou com 16 bilhões do Fernando Henrique e deixou com 380, Dilma. Lula e Dilma deixaram com 380. É obrigação do Campos Neto jogar dólar no mercado para estabilizar o preço do dólar. O que ele está fazendo? Está assistindo o dólar subir. Está querendo botar gasolina e combustível na narrativa da extrema-direita, né? Canalha. Agora está de braços cruzados. Eles querem comprar uma crise. É isso que está acontecendo? Não faz sentido. O Brasil tem 350 bilhões de dólares de reservas cambiais. Ele podia fazer swap cambial. E ele sabe que o dólar alto pode puxar a inflação. É o compromisso maior do Banco Central à estabilidade monetária. Mas eu quero chamar a atenção, senhor presidente. Pessoal, assim, o Campos Neto e a Corja, que o acompanha, a Rede Globo, esta mídia golpista, o PIG, né? Partido da imprensa golpista. A burguesia brasileira incentivada pela burguesia internacional, os grandes latifundiários, essa gente está louquinha para ver a inflação do Brasil disparar. E eles farão de tudo que for necessário para desestabilizar a economia do Brasil para que o povo se volte contra o presidente Lula. É evidente essa estratégia. E para abrir caminho para um golpe. Como eles abriram caminho para o golpe da presidenta Dilma em 2015? Com as pautas bomba no Congresso do senhor Cunha. Quem não lembra das pautas bomba contra a presidenta Dilma para desestabilizar a economia? Que é uma ação deliberada. Veja bem, não há motivo para eles estarem fazendo esse processo. Porque veja, vamos para os números da economia. A inflação chegou a 12% em abril de 2022 no governo do Bolsonaro. No ano passado, caiu para 4,62. Agora, no acumulado de 12 meses, está em 3,93. E eles baixaram, eles pararam de baixar a taxa de juros. Então eles criam essa crise artificial. Agora, é porque o Lula... pessoal, se a gente for assim, botijão de gás, 150 com o Bolsonaro, gasolina chegou a 8 reais, em alguns estados, chegou a bater em 10 reais a gasolina com Jair Bolsonaro. tudo estava mais caro. Eu vou soltar aqui o Lindbergh, vou procurar aqui no... Vou botar no Dr. Google aqui. Preço do dólar durante o governo do Bolsonaro. Vou trazer para vocês. Está falando? Engraçado. Roberto Campos Neto, deputado, não para de falar. Agora o presidente Lula não pode falar. Não pode ter opinião. E alegam o risco fiscal. Olha, esse pessoal da Faria Lima, eu sempre fui contra fazer média com essa turma. que essa turma não tem limite. Eles são insaciáveis. Apesar de todo o esforço do governo nessa área fiscal, você está vendo, deputado, como o orçamento está apertado, porque o orçamento já surgiu apertado, eles querem mais, querem mais, eles querem desestabilizar o governo do presidente Lula. Não vão conseguir. Porque os números reais da economia vão se impor. Agora é importante, e eu chamo a atenção desse parlamento, que haja uma reação, porque é claramente uma política, volto a dizer, de sabotagem. Esse Roberto Campos Neto trabalha para o governo do Lula dar errado. Votou com a camisa da seleção brasileira, você lembra? Antes da eleição, ele assessorou o Bolsonaro com pesquisas. Ele fazia pesquisas para a campanha do Bolsonaro. Agora, teve recentemente lá naquele convescote com banqueiros na casa do Taciso. Então, o que nós estamos observando, senhor presidente, eu quero trazer o meu apoio aqui às declarações do presidente Lula. É uma ação orquestrada por parte do mercado financeiro, estimulada por esse presidente do Banco Central. É isso. Excelente fala. Está aqui, pessoal. Estou trazendo para vocês. Em maio de 2020, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a cotação do dólar chegou a 5,90. E aí? E aí? O que a gente faz? O dólar está 5,66 agora, com toda essa especulação. Com toda essa jogatina que estão fazendo para desestabilizar a economia do Brasil e o governo Lula está 5,66. Vou insistir aqui. em maio de 2020, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a cotação do dólar chegou a 5,90. Então, vamos parar de hipocrisia, tá, pessoal? Vamos parar de hipocrisia estes canalhas da bancada da extrema-direita que estão no Congresso brincando, estão brincando de fazer projeto de lei no Congresso. E assim, já que a gente traz esse tema, vamos aprofundar, vamos aprofundar agora. Olha quem vem aqui, olha quem vem aqui. O que vocês acham? Eduardo Bolsonaro vai levar uma lapada da Gendira Feghali, vai levar uma da Gendira Feghali. Antes de seguir aqui, pessoal, deixa a curtida, vou pedir a curtida e vou pedir para vocês deixarem de que cidade estão assistindo aqui no chat e comentários aqui no chat. Me digam aí o que acham desta figura que inicia sua fala. que está surpreso com o Lula com o Lula agora. O dólar está... Eu vou deixar a fala, a gente corta a fala dos fachos aqui, mas é tanta bobagem que ele vai dizer que eu vou deixar aqui. Eu vou deixar aqui. Daqui a pouco a casa dos seis reais, já tem gente precificando que vai chegar perto dos seis reais quando chegar o final do mandato do presidente Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. E aí o Lula vai indicar sabe-se lá quem para o lugar dele ou sabe-se bem em quem e o Brasil vai tornar esse caldo. Ele acha que consegue enganar a população pagando a imprensa, mas quando bate no mercado, quando bate no preço do arroz, do feijão, o cara que prometeu picanha, agora ele não é que ele não vai te dar picanha, ele vai deixar a picanha mais cara ainda porque ele vai taxar a picanha. Isso daí é inacreditável, é de um estelionato eleitoral que eu não tenho como falar outra coisa a não ser o seguinte, se você é eleitor do Lula e continua, né, petista, lulista, seja lá o que for, você tem que tatuar o otário na tua testa. Nível, né, o nível tem que tatuar o otário na testa quem votou no pai dessa figura para o presidente da república e continua apoiando, né, pessoal. Porque assim, acabei de trazer, né, dólar em maio de 2020 no governo Jair Bolsonaro e Paulo Guedes 5,90. agora com toda a especulação do mercado financeiro, com a falta de atividade do Campos Neto em fazer o swap necessário para estabilizar o preço do dólar, está 5,66. Em maio de 2020, quando foi a 5,90 com o pai deste senhor que estava falando agora, o Banco Central jorrou dólar no mercado para fazer o swap para tentar controlar e foi a 5,90. Preço da picanha, ele falou, preço da picanha aqui perto de casa está 49,90, pessoal. Às vezes bate em 39,90. Quanto que era no governo do pai deste rapaz quando a inflação foi 12%? Era 79,90 o preço da picanha. O gás era 150, o botijão agora está 100. O preço da gasolina que agora continua alta, está 5,80, 5,90, mas no governo do pai desse rapaz, sem impostos, bateu em 8 reais o litro da gasolina. É muito cara de pau vir com esse discurso agora. E a Gendira Fregalho vai dar uma boa resposta. Eu quero registrar aqui a minha, não vou dizer a minha indignação, mas é muito perto disso. Na medida em que a gente vê uma voz única em muitas plataformas da mídia brasileira, articulistas, economistas, que fazem comentários sobre a política econômica brasileira e todos eles achando que o Lula não pode falar sobre os juros, sobre a política monetária e sobre o Banco Central. Ora, Lula foi eleito presidente da República do Brasil com 60 milhões de votos e ele não pode falar sobre a questão central da política econômica brasileira? É claro que ele pode, deve e está falando corretamente, enfrentando esse discurso que a âncora fiscal é decisiva para tudo, mas na linha do corte de gastos. Essa é a linha geral e dizendo que é a fala dele que aumentou o dólar. Por favor, não brinquem com a nossa inteligência. A alta do dólar nada tem a ver com a fala de Luiz Inácio Lula da Silva. Tem a ver exatamente com os ataques especulativos e tem a ver com a própria taxa de juros. Vamos parar com essa tentativa de suprimir a fala do eleito. quem não está gostando que tem de se eleger. Neste momento, o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e fala corretamente, enfrenta o senhor Campos Neto que poderia ter feito uma intervenção e não o fez, não o fez porque não quis e deixou que a situação ficasse como ela está com a alta do dólar. Segundo lugar, eu também gostaria de... É isso, né, pessoal? Vamos insistir nessa questão aqui. Está lá na lei, essa maldita lei que prevê a independência do Banco Central, porque o Banco Central não tem que ser independente coisa nenhuma. O Banco Central tem que ser submetido aos interesses do governo, a política monetária e fiscal tem que ser comandadas pelo governo e ditadas pelo governo, não é possível que a gente tenha um Banco Central independente, independente do quê? Dos interesses da população, do povo trabalhador, que este Banco Central aí é mais dependente e impossível dos interesses do mercado e do capital e da grande burguesia brasileira. Mas está lá nessa lei absurda, já que fizeram a lei, está lá que o Banco Central tem que intervir no mercado de câmbio quando houver uma desestabilização do preço, tem que fazer o swap, tem que colocar dólares no mercado. Para isso que servem as reservas cambiais que a gente tem, que, aliás, foram deixadas pelo Lula e Dilma, né? 380 bilhões de reservas cambiais, 380 bilhões de dólares quando o Lula assume em 2003, eram 16 bilhões com o Fernando Henrique. Bolsonaro diminuiu essas reservas, hoje deve estar em torno de 350, chegou a 380 bilhões com o Lula e Dilma. Este senhor que está ocupando a presidência do Banco Central deveria fazer o swap com os dólares para estabilizar o preço. Não fez. Não fez. Está cumprindo o papel dele de desestabilizar a economia brasileira. Vou registrar aqui a minha estranheza, para não dizer o meu susto em tese com essa fala dos 30 anos do Plano Real, que também agora é uma celebração sem nenhuma crítica. É óbvio que a hiperinflação é desastrosa, é trágica e foi muito importante conter a hiperinflação. Eu estava aqui quando aprovou o Plano Real e eu fui revisitar os meus discursos, as nossas análises da época e as análises de economistas que não têm espaço na TV, mas eles escrevem. E posso dizer que apesar da gente ter combatido a hiperinflação, o caminho escolhido deixou legados gravíssimos para a economia brasileira. Virou para uma economia rentista, neoliberal, de âncora cambial, onde as importações e a taxa de juros elevadíssima, desindustrializou o Brasil. Nós estamos falando de um plano que trouxe consequências que até hoje a gente vivencia. Então nós precisamos parar de fazer apenas a celebração, uma celebração que inclusive nega a presença de Itamar Franco como presidente da República da época. É incrível como as falas dos deputados da esquerda sempre são interrompidas com essas buzinas, esses sinais, com pessoas falando do outro lado da tribuna, do plenário, é incrível, é incrível. Veja só, quando é mulher mais ainda essas interrupções. Faz uma celebração acrítica como se as consequências do plano real para a economia brasileira fossem pequenas. Nós fizemos o estado mínimo, nós privatizamos empresas estratégicas, nós fizemos uma câmara âncora cambial que com as duas crises cambiais virou uma âncora fiscal e com a importação e a altíssima taxa de juros nós desindustrializamos o Brasil. Isso também precisa ser dito. Obrigada, presidente. Perfeita a fala da Gendira Feghali. Além de dar resposta a essa questão do Banco Central, da taxa de juros mais alta do mundo, dessa especulação financeira do dólar agora que a gente está vivendo, do mercado tentando desestabilizar a economia, a Gendira toca nesse ponto do plano real que é fundamental. o plano real jogou muita gente na miséria, não tirou ninguém da linha da fome, pelo contrário, aumentou a desigualdade, todas as estruturas criadas pelo plano real, tudo que está em volta do plano real, esse tripé macroeconômico do plano real, ele criou o rentismo, como diz a... Criou, não, fomentou o rentismo no Brasil, como diz a Gendira Feghali, ele trouxe desindustrialização, enorme desindustrialização do país, porque a grande burguesia começou a ganhar dinheiro com o rentismo, com as taxas de juros lá em cima, chegou a 40%, 40% de taxa de juros no governo do Fernando Henrique, pessoal, a gente está reclamando agora de 10,5%, então é isso, excelente fala da deputada Gendira Feghali, uma das melhores parlamentares que a gente tem, sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Pessoal, assim, vou pedir aqui para vocês se cadastrarem nos grupos de WhatsApp e Telegram do canal, o link está na descrição para quem não está cadastrado ainda, quem não está inscrito no canal se inscreva, ativa o sininho para as notificações e estamos com um clube de membros, tá pessoal? mais de 100 inscritos lá a partir de R$ 1,99 por mês, tu pode entrar para a nossa comunidade, ter vários benefícios aí, clica aqui depois no final da live no Seja Membro para conhecer as opções aí. Agora sim, pessoal, virando a chave, vamos para a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados e olha quem está chegando aqui já, olha quem está chegando. Nesse vídeo aqui, eu vou abrir a exceção, aquela regra de não deixar os faixas falarem aqui, porque é tanta bobagem, pessoal, vem agora quatro bolsonaristas falando aqui sobre a questão da educação, pessoal, olha o que o bolsonarista está falando em educação, defendendo, entre aspas, educação, vocês já podem imaginar o que vem por aqui, né pessoal? Deixa a curtida, tá galera? E diga no chat de que cidade estão assistindo aí, importantíssimo para nós. que eu não manjo de educação. Meu irmão, você não manja de proteção da vida, você não devia nem abrir a sua boca para falar uma coisa dessas. Se você não consegue reconhecer que a vida é o maior valor que existe no universo. Bolsonarista defendendo a vida, proteção à vida, é uma piada, é piada, né pessoal? Que é um dom dado por nosso Senhor Jesus Cristo, se você não consegue reconhecer que a vida tem que ser protegida, você não merece nem estar aqui. Primeiro, recurso fundético... mas quanta hipocrisia, gente, quanta hipocrisia. E essa quem é? Não será suficiente para essa atividade. É preciso... Deputada Socorro Nery, PP, Partido dos Ruralistas, do Acre. Preciso pensarmos, do ponto de vista... PP é partido do Arthur Lira, né? Não deixa ela sem som, não tem nada para contribuir. PP é partido do Arthur Lira, partido dos ruralistas. Esta senhora, o que que faz lá? Bia Kicis. Eles não são propícios. O que que vai dizer a Bia Kicis? Mas eles não são utilizados hoje, não dependem de lei que autorize meios de defesa e de proteção das crianças que não comportem arma de fogo. Então, por que não são utilizados já, uma vez que não dependem de lei? É porque não existem esses meios que já são eficientes. Então, é por isso que eu acredito que realmente todo esse debate está mostrando que é necessário, sim, que essa lei seja aprovada, porque nós estamos falando aqui da defesa da vida das nossas crianças. Eu tenho aqui com armas de fogo, defesa da proteção da vida das crianças com arma de fogo. peraí, não estou entendendo bem isso aqui. Uma manchete dizendo vereadoras do PSOL em São Paulo contratam segurança particular após ataques a tiros. Isso cai por terra também mais uma vez a falácia de que armas é usada para violência. A arma é usada para violência contra violentos. Há entre nós todos uma... Agora vamos aumentar que vem alguém que merece ser ouvido, né, pessoal? Vocês entenderam o contexto? Eles estão querendo que seja aprovada uma lei que exige a contratação de seguranças privadas privadas para as escolas públicas. É isso que eles estão querendo. É negociata, né? É negociata. É o lobby das empresas de segurança privada. É o lobby das empresas de segurança privada que é fortíssimo que financia a candidatura dessa bancada bolsonarista. Vamos ver. Temos uma decana aqui para falar para nós sobre isso. A clareza de que toda escola tem que ser protegida. A vida das crianças tem que ser protegida. Mas não num projeto como este. Este projeto obriga a todas as escolas absolutamente todas a usarem a segurança armada passando por cima do desejo da própria escola passando por cima da realidade daquela escola e mais do que isso estabelecendo que essa segurança armada deve ser privada. e agora onde já se encontrou deputada Luciene o... Por que será que não é a realização de concurso público para a contratação de guardas para as escolas? Por que que é a segurança privada? Não precisa falar muito, né, pessoal? São os financiadores das campanhas deles, pessoal. São os financiadores. Quem financia a campanha vai cobrar o preço depois. Vai querer aprovação de projeto de lei. Digamos assim, de onde vem esse dinheiro já se determina no atual projeto que ele venha do fundo de segurança. Eu quero chamar a atenção desta comissão. Nós estaremos criando um duto para tirar o dinheiro público da segurança pública como o nome diz para sustentar as empresas de vigilância privadas no Brasil. Esse é o pulo do gato que toda empresa deseja. Agora, toda escola será obrigatoriamente é... 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 imposta a esta escola uma segurança privada armada uma segurança privada armada e nós vamos retirar do fundo de segurança pública do Brasil os recursos para pagar e criar esse duto ninguém me diga que não é direto de... do fundo de segurança pública para sustentação das empresas privadas. E aí surgirão certamente um novo mercado de centenas de novas empresas privadas com vigilantes que são nem sempre tendo a preparação devida para conviver com uma escola pública porque segurança vigilância privada tem outro tipo de formação e nós vamos então chegar a este absurdo com esse projeto de lei. Eu peço a consciência de todos os companheiros e companheiras desta comissão para o escândalo que esse projeto está a levar a votarmos. Não se trata só da segurança se trata da criação de um mecanismo de favorecer as empresas de vigilância privada deste país usando o dinheiro que deveria ser usado para fortalecer a segurança pública a polícia militar em todo o país a polícia civil os departamentos de perícia técnica para fortalecer a segurança pública em geral com novos equipamentos novos instrumentos para criar um sistema paralelo privado de segurança das escolas públicas do Brasil criando este duto sem dúvida nenhuma do dinheiro público deputada Alice para sustentar as empresas de vigilância privada do Brasil só por isso para começar nós já não poderemos votar nesse projeto sem entrar em outras questões na questão que diz respeito a uma obrigatoriedade a impor uma obrigatoriedade a pequenos municípios a pequenos municípios inclusive na área rural onde se desconhece qualquer tipo historicamente em qualquer estatística desse país onde tenha acontecido qualquer violência mas a partir de agora aquele município é obrigatoriamente levado a contratar empresas olha que fantástico isso empresas de vigilância para entrar em todas as escolas públicas rurais urbanas para garantir dinheiro a não sei quem mas certamente aos grandes empresários da segurança privada da vigilância privada desse país com profissionais despreparados porque um policial passa por um processo de ou não é capitão Alder passa por um processo de preparação de tempo para ser um policial militar para interagir com o público e justamente neste público que é um público especial um público bastante delicado nós vamos ter segurança de vigilantes privados eu quero solicitar pedir a cada um que se coloque nesse lugar o que é que nós estaremos criando com esse projeto que intenção tem esta criação de um mercado paralelo de vigilância privada no Brasil não é deputada Lídice deputada Lídice não tem eles estão lá para isso deputada Lídice o projeto tem exatamente essa intenção de atender os interesses das empresas de segurança privada é o lobby eles foram financiados por essa gente para fazer este projeto é exatamente isso é possível que os deputados e deputadas que estão nesta casa que estão nesta comissão não percebam o escândalo daquilo que nós vamos votar nesse momento talvez agora o projeto seja mais grave e mais perigoso do que no primeiro relatório do deputado Bilinski porque ele agora prevê que o fundo de segurança pública volta a dizer pública sustente as empresas de vigilância privadas no Brasil criando sem dúvida nenhuma um mercado específico e olha quanta confusão os tribunais vão ter de tratar nas licitações de vigilância privada em cada mais de 5 mil municípios do Brasil que agora passam a ser obrigados até e a contratar essa vigilância porque a comissão de educação da câmara dos deputados sem o conhecimento devido da realidade de cada escola assim determina eu quero dizer que nós podemos muito como deputados mas não podemos tudo nós temos que respeitar a organização federativa desse país nós temos que respeitar os prefeitos os governadores e os dirigentes de cada escola pública desse país nós temos que sim garantir segurança para nossas crianças mas nós não podemos nos aproveitar dessa discussão para criar mecanismos de retirar dinheiro público para colocar justamente empresas de vigilância privada quem são os grandes donos dessas empresas de vigilância privada agora quero saber quem sabe até chamar a atenção da necessidade de investigarmos como parlamento esse debate porque por esse mecanismo está garantido vida longa próspera para essas empresas e pouco dinheiro para a segurança pública do país que a deputada Talíria ela tem sim segurança sabe por quê? porque mataram Marielle Franco e quem matou foi a milícia bolsonarista milícia milícia brasão é essa turma aí é a milícia é bolsonarista e está no gabinete do Flávio Bolsonaro o Adriano Nóbrega e tudo isso e você sabe disso começou senhores por gentileza eu gostaria de usar o vivo aqui na comissão só falei a verdade só falei o que é verdade tá e se quiser eu completo Queiroz Adriano Nóbrega são todos funcionários do gabinete do Flávio Bolsonaro e amigos e defendidos pelo Bolsonaro e vocês sabem disso Ivan Valente pistolhando Ivan Valente começou primeiro vídeo aqui do programa Ivan Valente pistolhando e terminamos com Ivan Valente pistolhando também sensacional sensacional Ivan Valente e a deputada Lídice da Mata tocou na ferida deles ali de quem propõe esse projeto de lei é o lobby das empresas de segurança privada é evidente evidente então assim pessoal fica muito bem esclarecida essa questão aí deixa eu agradecer todo mundo que chegou até o final aqui e agora eu vou começar todos os vídeos aqui eu vou começar a fazer esse alerta tá chegando a eleição eleições municipais pessoal a gente vai votar prefeito vai votar para vereador olho vivo pessoal olho vivo não vamos votar em vereadores e prefeitos da direita tá pessoal se for republicanos PL PSDB Podemos PSD MDB União Brasil Partido Novo não vota nessa gente pelo amor de Deus pelo amor de Deus tá é 13 é é é é 65 né PC do B é o 50 do pessoal é o é o Partido Comunista UP PC do B né até pode até votar no PSB 40 no PDT 12 tá valendo né pessoal tá valendo na nossa frente aí de centro centro-esquerda mas não vota nessa gente da direita pelo amor de Deus pelo amor de Deus quem chegou ao final pessoal não deixou curtida ainda deixa curtida ainda dá tempo de deixar um comentáriozinho aqui no chat ó diz o que tu achou gostou não gostou diz de que cidade tá assistindo Pix pra quem puder aí ficou o QR Code ficou aqui durante toda a live tá aqui o nosso Pix do canal ó pra quem quiser contribuir o nosso clube de membros tá bombando tá pessoal mais de 100 inscritos já na nossa comunidade a partir de 1,99 tu ganha ali selinhos emojis teu comentário tem preferência na leitura a gente tá respondendo todo mundo clica aqui ó seja membro a partir de 1,99 ali tu pode te tornar membro entrar pra nossa comunidade aí e os nossos grupos de WhatsApp e Telegram tá pessoal os links estão aqui na descrição do vídeo te cadastra lá é gratuito será um prazer recebê-los e recebê-las lá nos nossos grupos de Telegram e WhatsApp certo pessoal é isso obrigado aí a todos e todas pela presença foi uma grande satisfação paz entre nós guerra aos senhores tchau 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 Obrigado.